Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. No meu vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês o que eu vou fazer com uma cuia bem cheia de uma plantinha que se chama flor de mel. Tem a branca, tem a rosa, tem a azul, tem várias cores, sabe? Eu tô com uma cuia bem grande aqui e ela é uma cuia de flor de mel branquinha. A cuia tá muito cheia, então eu quero dividir em dois vasos assim pra colocar na parede. Colocar aquele vaso meia lua. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso aqui. Pra deixar bem bonitinha, olha só que lindinha que ela é. Gente, olha que linda que tá essa flor de mel branca. Elas são umas florzinhas muito pequenininhas, bem delicadinhas e tem um cheiro de mel puro. Maravilhoso o cheirinho delas. Então agora que elas estão vindo no mercado, né? Toda floridinha, lindinha, ela é uma plantinha de sol. Né? Tanto meia sombra como sol, ela vai bem. Então, olha só gente, ela enche os vasos, né? Quando cresce bem. Aí eu quero dividir elas e colocar metade numa cuia e metade na outra assim pra poder pendurar na parede, né? É uma terra pra floreira, que ela já vem com bastante carvão, casca de pinos, ó. Então agora eu vou separar um pezinho, a cuia, pra eu poder botar metade nos vasos. Então vamos lá, gente. É muita delicadeza isso aqui, é muita delicadeza. Eu vou apertar o vaso bem assim primeiro, ó, pra poder ela dar uma soltadinha. Gente, eu vou ter que enfiar uma assim, ó, porque senão é complicado. Ela é muito delicadinha, ó. Aí, ó, ficou tudo certinho com ela e ninguém morreu. Então agora eu vou partir bem aqui no meio, ó, pra tirar uma metadinha pra cada vaso. Dá pra separar aqui, ó, que dá pra ver os pezinhos delas aqui, ó. Então dá pra separar bem legal aqui. E essa plantinha, ela dá florzinha o ano inteiro, gente. Ela é muito lindinha pra vocês plantarem no jardim de vocês. Ou se não, assim, num vaso bem grande, assim, colocar lá no meio do jardim, ó. Ela é muito bonitinha. E olha, o cheirinho dela, acho que vai chamar muita atenção das abelhinhas, viu? Porque ela, o cheirinho de mel dela é muito gostoso. Vou colocar só um pouquinho de terra e vou... Ai, não. Antes, primeiro eu vou furar o vaso aqui pra me pregar lá na parede. Então eu já tô com o ferro quente pegando fogo aqui, ó. Aí eu vou furar esse vaso aqui, porque se eu bater um prego nele aqui, ó, ele vai rachar. Então é aconselhar, se você vai botar na parede assim, ó, você fura assim, ó. Porque esse lugarzinho aqui, de pôr um parafuso, um prego, é muito rasinho. Então às vezes é perigoso cair. Aí eu sempre furo assim, ó. Então agora eu já coloquei um pouquinho de terra ali. Mais um pouquinho. E eu vou colocar uma metadinha lá dentro já, ó. Gente, essa plantinha, ela floresce tanto. Ela cresce tanto assim que ela fica pendente e acaba, assim, caindo bastante no vaso, assim. Fica maravilhoso, sabe, gente? É muito lindinha ela. Essa florzinha de mel. Olha só como é que ela encheu o vaso. Olha que gracinha que ficou. Né? Olha só que lindinha. Aí com o tempo ela vai pendendo aqui, porque ela cobre o vaso. Então agora eu vou plantar esse outro. Eu vou pregar lá naquela parede lá, onde pega sol. Mas tem um sombrito de 70% em cima. Mas eu vou pregar elas ali, que ali é o lugar que pega mais sol durante o dia. Eu aumentei o furo aqui para poder colocar no prego. Agora sim ficou legal. Vamos lá ver. Olha só como ficou bonitinha agora, ó. Ficou bem lindinhas elas divididas na cuia, ó. Como ficou linda, né, gente? A pena que a parede é branca, né? Mas mesmo assim ainda dá para ver a beleza delas. Olha como ficou lindinha. Valeu a pena dividir, viu? Ficou maravilhoso. Então é isso aí. Agora ficou lindo e maravilhoso lá as minhas florzinhas de mel. E agora vamos esperá-las crescendo, se não vender, né? Ficou maravilhoso lá as minhas florzinhas de mel. 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 Obrigado.